Aqui sentado nessa mesa Só o copo de cerveja é minha companhia E essa casa está tão cheia e parece vazia Sem você comigo E hoje está fazendo um ano Aqui no meu calendário ainda está largando O dia e o mês foi a primeira vez E o que me prometeu será que se esqueceu De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como eu pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez De cor sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e brilho Mas se difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar essa vida bandida Até você voltar E todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como eu pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho E agora estou sozinho, nossa lua de mel, do nosso casamento E agora estou sozinho, nossa lua de mel, do nosso casamento Até você voltar Até você voltar Eu vou continuar nessa linda bandida Até você voltar